Olá pessoal, você tá vendo esse vídeo? Você viu pelo meu site ou pelo YouTube? Tô aqui pra falar um pouco sobre o ensino de matemática, um vídeo curto, curtamente explanativo. Hoje, em tudo quanto é lugar, você vê pessoas falando Nossa, você ainda não fez tal coisa? Siga meu site, faça comigo, intensivão, que vai dar tudo certo. A gente vive uma era de prega-se muito facilidades. A gente prega que é muito fácil se você fizer da maneira correta. Prega-se, inclusive, que matemática pode ser divertida se você fizer do jeito certo. Temos que fazer de maneira divertida. Você tem que deixar a matemática divertida pra incentivar a criança. Por um lado, é compreensível, porque a gente precisa de mecanismos pra atrair a atenção do aluno. Seja adulto ou criança. Mas, por outro lado, pense bem. Se a gente acostuma a criança que, pra que ela aprenda algo, pra que ela dedique a atenção dela em algo, tem que ser divertido. Quando ela chegar no ensino médio, onde quase nada é divertido, como ela vai reagir? Quando ela chegar na fase adulta e descobre que quase o tempo todo do trabalho dela não vai ser divertido. Quase o tempo todo da vida não vai ser divertida, dado que a vida é recheada de altos e baixos. Nós estamos realmente educando uma pessoa pra saber viver bem? Ou nós estamos criando seres mimados que só farão o que for divertido? Em síntese, a matemática, ela não é divertida. Você pode fazer pequenos pedaços dela serem divertidos. Isso é fato. Você consegue fazer alguns detalhes ficarem mais legais. Mas, terão muitos tópicos dela que são pura álgebra. Muitas continhas. E, normalmente, continhas cansam a mente. O cansaço gera desconforto. Não vai ser exatamente divertido. Porém, não precisa ser torturante, como é. A maioria das escolas e universidades tem que passar o mementão muito rápido. E, com essa velocidade, também vem um forte desconforto. Não precisa ser assim. Nós podemos particionar melhor, espaçar melhor a velocidade com que a gente ensina. Fazer cursos de verão. Existem muitas táticas possíveis de fazer. Qual é o problema? Por que o MEC e todas as coisas não ajeitam isso? Para fazer isso, nós precisamos individualizar mais o ensino. Entender que cada aluno tem um tempo. E fazer uma estratégia de ensino e de aprendizado com cada pessoa. Percebe que isso vai de encontro em oposição a uma sala de 40 alunos e um único professor. Como eu vou individualizar o ensino se eu preciso massificar ele? Para ter poucos profissionais, contratar poucos professores, menos gastos. Uma escola tem mil alunos, mas só 30 professores? Cada professor vai ter que dar aula para muito aluno. Não vai ser possível individualizar o ensino. E assim a gente segue desta forma, pois é a economia que rege nosso país. É o capital que rege as coisas. Então, o capital é em primeiro lugar e o ensino em segundo lugar. Mas enfatizando, como eu disse, o ensino nem sempre vai ser divertido. Não é possível fazer ele ser divertido o tempo todo. E é importante que o seu aluno, desde cedo, saiba disso. Aprender não é divertido. O divertido é saber. Mas o aprender normalmente é difícil e sofrido. Porém, esse sofrimento não precisa ser grande. A gente pode reduzir esse sofrimento. Pode tornar mais humano o aprender. E menos torturante. Enfim. E essa é a minha proposta com o meu canal do YouTube e com todos os meus alunos. Bom, para mais informações, segue no meu canal. Tenho meu contato aí no site. Precisando de aulas, estarei aqui. Tchau, tchau.